Opa, bem contigo aí, mano? É, tamo aqui, mano, o Luder King sem óculos na live. O Luder King de óculos tá de folga, tá bom? Sabadinho tamo gravando isso aqui. E, inclusive, tem outra pessoa de folga também, de férias? Que que é isso aqui? A Arcontezinha de Sumeru deu um passeio, hein? Foi para lá em Inazuma. Ela tava afim de alguém mais potente e com um grau de parantesco mais próximo ali dela, né? Pra fazer um novo time envolvente dos Arcontezinha, que parece que é o mais brabo do jogo até o momento. Que outro time de Arcontezinha você tem em mente? Isso aqui é o primeiro e único, pô. Na real, dava pra pegar, tipo, aquele nacional da Shogun, tacar um vent lá pra misturar, né? Mas se ninguém usa, é porque o vent não é a melhor opção. Então vem com nós, deixando aquele like, se inscrevendo se não for inscrito, mano. Comentando aí embaixo também o que você acha. Dando uma olhada no canal, pra ficar ligado também nos vídeos que já saíram, nos que estão pra sair. Porque tem muita coisa bacana a caminho. Onde posso comprar gemas do Genshin pra garantir os bonecos tudo? Opa, que bom que você perguntou, Cle do Zap. Temos aqui, ó, Kodashop, nosso site de recargas parceiro. Onde você vai poder fazer recarga no seu joguinho favorito. Seja ele qual for, inclusive no Genshin Impact, né, mano? Basta você chegar aqui, digitar seu UID, escolher sua região do servidor. E selecionar se você quer recarregar gemas ou a benção da lua. Daí é só inserir a sua forma de pagamento e tá lá, moleque. É aqui que você vai conseguir recarregar suas gemas com praticidade, segurança e sem pagar taxa extra. E lembrando também que a primeira recarga que você faz na sua conta do Genshin, você ganha o dobro de gemas, parceiro. Link aí na descrição, vem com a gente. Agora, vem junto, mano. Objetivo, misturar a baixinha verde com a grandona aqui do choque maluco. Ih, vazou uma lança ali, mano. Mas se lembra como a gente apresentou na rede pra vocês aqui no canal, né? Assim que chegou no banner do jogo, já tava aqui o vídeo no canal, vocês estão ligados. A gente apresentou, né, a compizinha que eu achei a mais maluca, doida e danuda, que é de explodir semente. O famoso super florescimento, né? Marca um bicho com a na rede ali pra ter dentro. Com uma agunha junto ali, né, o bicho gera semente. Aí vinha um eletro e pimba. É, parceiro, mas a gente mostrou a versão barata, a versão, né, mais acessível e que fazia até mais sentido ali no momento. Mas quem tem a raconte é pra usar e se liga aqui no funcionamento, mano. Vou tentar mostrar primeiro o uso simples, depois com cada elemento do time ali funcionando pra você ver a diferença e a maneira que faz. Ó, Xingqiu, obviamente, tá ali pra aplicar uma aguinha. Ó, o bicho tá molhado, né? Vem ali na rida, botou o dendro, né? E aí gerou uma sementinha, ó, dentro com a água. Aí viria a Shogun e tá aqui. Essa skill da Shogun, ela é algo que fica em nós, né? Quando a gente bate no inimigo, gera aquele dano eletro ali também. O dano a rida é algo que marca o inimigo. O da Shogun tá na gente, né? Os dois são maneiros. E é só soltar uma skillzinha, dura pra caramba. É a mesma duração, inclusive, os dois, mano. 25 segundos, tempo pra caramba, né? Ela vai bater ali, né? Quando você ativa a skill já estoura a semente, mas depois que você ativou, né? Bateu o normal, vai ativar um eletro a mais ali que também estoura a semente. E aí você vê aqui, ó. Ele. Aí vai o daninho extra, né? 30 casinho. Isso é algo que vai acontecendo ali com uma bela frequência. Além dos outros danos que vão rolando também, né? Já que tem, inclusive, o nosso menino Xingqiu ali. E a galera já conhece a potência dele. Mas anota aí, pô. 30.642. Agora aqui, vamos melhorar isso aí, né? Com uma outra parte do pombo aqui que esse time faz, mano. Que, né? Além de gerar sementinha, vai estar com a Catedral da Nahida ativada. Eu chamo de Catedral. Eu acho mais legal, né, mano? É um nome gigante. Aí estourou o bicho, jazerando uma sementinha com elas. E, tão ligado que a ult da Nahida pega a proficiência do membro do time que tem maior proficiência e passa, né, 25% disso pro personagem ativo. No caso, a Shogunzinha, né? Que vai estar estourando sementes. Opa, tá aqui. Quase que eu não vi, mano. Quem desapareceu na cabeça da flor, né? Agora tá aqui. Tem outro também, tá não? Ah lá, teve dois. Teve duas vezes. Caramba, cadê? Deveria ter uma outra sementinha lá atrás porque gerou a semente, né? Então, fez esse dano aqui, ó. Estourando. E depois estourou outra. Então, pô, em menos de, sei lá, dois segundos, né? Deu 23.000 com 34.500 mais outro 34.500. Tá maluco. A vidinha da planta. Quase foi de base. Mas, enfim, foi de 30.000 pra 34.000 só com esse buffzinho dela. Bacana, hein? Mas espera que tem mais. Vem com nós. Começando de novo. O bicho tá molhado aí. A gente gera ali uma catedralzinha. Derruba. Mas antes, ó. Tem uma ult da Diona agora rolando também, pô. Aí, na hora de derrubar ele. Encostou ali com a plantinha. Marca ele com o Dendro. A água foi junto. E a Shogun chega e proc fazendo... Fazendo... Ali, ó. Deu duas vezes, né? Realmente tá gerando duas sementinhas, mano. 37.186, mano. Então, no combinho básico, sementinha normal no chão. E a Shogun estourando ela. Tava lá uns 30.000. Catedral da Nahida. Aí, já foi pra uns 34, né? E agora, com a ult da Diona no chão, foi ali pra uns 37. Que a Diona, no caso, a minha, tá C6, rapaziada. E aí, ela aumenta, né? Em 200% a proficiência do membro do time ali, né? Que tá em cima da ult dela. Se tiver com mais da metade da vida. Vai tá curando bonito e aumentando proficiência. É bacaninha, Diona C6. Botei ela por causa disso. Pode ser um negocinho diferente também. Claro que pode ser um casurra ali. Uma sucrose. A galera que vocês sabem que é bufa, né? Umas proficiências do Daniel Elemental. Que vai tá rolando ali também, né? Com a Shogun e o Shingekyu. Mas, de novo, né? Só isso aqui, já vi que só no mostrando. O combo da semente já é monstro. E aqui, se eu não me engano, eu tava observando. Aí, eu fui me afastar pra fazer o combo de novo. E acho que estourou outra semente. Que a semente explode. Aí, a Nahida, quando você faz uma reação, explode, né? Tem a explosão da skill dela. O efeito da skill. Daí, a Shogun, quando o bicho toma um hit. Faz ter aquela navalhada de choque. Pode explodir uma outra semente. Fica uma reação em cadeia, filhão. Monstra. Além de tudo isso, teria também, né? A ult da Shogun batendo junto, né? Mas, aqui era só pra mostrar as etapas de uma bufagem de semente. Só uma observaçãozinha aqui, rapaziada. A gente já trouxe essa compra aqui no canal, né? Era num vídeo sobre a Kokomi. Que a gente mostrava várias builds que dava pra fazer com ela. Ainda mais com a chegada do Dendro, né? E lá já tava tudo. Muitas das coisas que a gente fez e vai fazer com a Nahida já tava lá, inclusive. Mas, caso não tenha visto e não saiba também, né? Aqui choveu. Você vê que tem três sementinhas aqui no chão. E aí, vai chegar ali, né? O choquinho da Shogun e estoura elas e faz aquele dano, né? Um teleguiado que vai dar aquele daninho que vocês viram lá, né? No chefe. Ali tá o que é uns de 30, 37 mil. Só que saiba que mesmo com três sementes aqui, se tivesse cinco também, né? Quatro. O dano que acontece são só de duas, tá bom? Vai ver aqui, ó. Aconteceu três super florescimento. Mais um dano lá de 30 e pouco. Ó, teve um daninho aqui. Outro ali. E você não vai achar o terceiro dano aqui. Só se você, depois disso, gerou outra semente e explodiu, tá ligado? O máximo de dano simultâneo do teleguiado explodindo semente com eletro é dois, tá bom? Mesmo se tiver cinco sementes lá e você explodir, só dois teleguiados são formados ali por vez, tá bom? Aí gerando de novo, aí sim, né? Explodindo uma, acontecendo de explosão. Aí é doideira. Que é o que eu queria mostrar aqui, pô. Catedralzinha ativada, mano. Sente esse cubo agora na pressãozinha. Marcou com a Nahida. Marcou com a Shogun. Soltou uma ultzinha da nossa amiga ali do escudo. E fica muita coisa na tela, né, mano? Mas agora tá todo mundo ultado, é água, é dentro, gerando semente, o choque explode a semente. A Dioninha tá no chão melhorando tudo e dá ali, mano. Só lembrando que, né, a ult da Nahida aumenta a proficiência do personagem ativo no campo. E no caso, se a Shogun que tá estourando ali as sementes, né, acho que a proficiência seria a dela. Mas ela não tá no campo, então ela não tem aquele bonuzinho, né? Mas mesmo assim, na Nahida também é legal, né, ter proficiência. E aqui, mano, só mostrando pra vocês, aqui tem a parte do abismo também, né, que eu fiz completinho. E, cara, foi o abismo mais fácil da vida. Botei a Nilou de um lado, Nahida do outro. Pra ficar mais monstro, dá pra botar as duas juntas. Mas a gente mostra no outro vídeo como é que fica isso aí, né? Essa eu acho que é a comp mais monstrinha também. E a Nahida é doida, pô. Você pode fazer umas compzinhas pra bater em alvo mais único, comp pra bater em galera. É um absurdo. Onde o lado foi Nilou? Podemos mostrar, né? Tem vídeo dela aí já no canal. E agora sim, vamos com a Nahidinha aqui. Sobrou um tempinho lá do time da Nilou, deixou pra gente, né? Então bora marcar os bichos, deixar ali a Shogunzinha também embaixo da catedral, estourando eles. Chamam elas duas primeiro porque dura mais, né? Os efeitos dela, mano. 25 segundos, tempo demais, né, mano? Agora a ult do Xongas. Ult da Dioninha, que acaba fazendo um permafreeze também, né? Em inimigos menores. Vamos lembrar disso, né? Chefe não congela, mas os menorzinhos, ah, moleque. Então, ó, vai batendo, ativando skill, ativando ult. O resto dos bonecos é tudo AFK, né? Vai batendo enquanto você bate. Vamos dar um refresh ali na catedralzinha e tentar achar esses bichos que ficam invisíveis agora, né? Às vezes não é invisível, às vezes só estão do outro lado e eu tô batendo no vento. O que foi isso aqui, mano? Já nasceu aqui agora os invocadores que são bem chatos. Mas você tendo um time que faz um dano tão monstro quanto esse aqui, né? Não tem muito problema. Só quando a Diona erra a bicuda na garrafinha, que a gente tem que ficar catando a ult dela. Sorte que esses bichos vão atrás de nós, né, mano? Então, você tá entendendo alguma coisa que tá acontecendo aqui? Relaxa, olha a vida dos bichos diminuindo, mano. De novo, a gente solta a Nari da Shogun, Xingqiu, Diona e fica batendo com a Nariidinha. É que eu acho mais legalzinho, né, de tá batendo. A Shogun, né, o ataque normal dela, físico, meu amigo, mano. Agora, tentar focar nos caras ali, esquece esses bichos, esses pokémons que eles chamam, né? Assim, são bonitos pra caramba, né? Mas é isso. Olha lá, olha lá. É muito dano ao mesmo tempo, mano. Você não tem que mesmo anotar o que tá acontecendo. Tem que ver a vida dos bichos e o tempinho que você demora pra, né, completar as coisas. Que no caso desse time aqui, é um tempo rápido. Muito rápido. Na Ridinha agora no 12, piso 2. Aqui a gente dividiu pra botar, né, a galera da Nilo, onde tem mais pessoal, né? E a da Nariida pra focar onde tinha menos pessoal, né? Porque é o foco dos dois times, pô. Aí divide assim melhor. Mas a gente mostrou lá também, né? Enfrentando uma galerinha junta, fica bom, pô. Mas esse dano da explosão da semente pelo choque, é um teleguiado que vai em alvo único, né? É bom dar uma notada nisso aí. Mas que também quando tem muita gente, como a Nariida conecta geral, e quando toma dano, todos eles tomam. Às vezes gera um monte de semente pra vários alvos diferentes, pô. Cada semente bate em um, né? Mas, tá ligado? Deu pra entender aí, né, também, o que acontece, né? Olha que absurdo. Isso aqui é muito dano, pô. O cara piscou pra nós aqui, já foi quase metade da barra. A gente passa por baixo dessa navalhada dele pra aproveitar que a gente é pigmeu. E toma, mano. Deixa eu encher minha útil. Se eu encher minha útil, você vai ver um negócio, hein? Ó, e o escudo da Dioninha, mano, que ela tá buildada pra curar através da vida. Porque assim fortalece o escudo também. Então eu acho o escudinho dela maneiro. É maneiro, é interessante, né, mano? Desde que ninguém bata com fogo em nós. O escudo vira um picolézinho no sol, né? E aí, mano, é só bater. Fazer os passinhos ali do Dance Dance Revolution, né? Do Pamperô, da Anahida. Inclusive, acho que eu vou deixar, mano. Eu vou fazer uns negócios em mente aqui que surgem na cabeça. Eu fico jogando tudo no Twitter, mas acho que eu vou botar em forma de vídeo no TikTok, tá? Vai dar uma seguida lá pra você ver, né? A aula que a gente vai dar com a Anahida lá também, que vocês vão querer saber. Caramba, acabou, mano. Que dá pra trocar ideia aí quando você luta com... Calma, é monstro, é monstro. Ah, aqui o U33 só manda na retrospectiva aqui, né? Que continuamos com aquele timinha aqui da Nilou aqui mesmo, mano. E no outro lado, o nosso bonde. Ih, eu ia falar que tava sem ult, mas encheu aqui o da Shogun do Xingqiu agora também, né? Então toma, meu garoto. Nosso querido enigma do Mileno, Doretão. A gente já amassa ele no mundo externo, né? E no abismo ele é mais apelão, mais tanque. Mas com a Anahida nem sente essa diferença. A vida dele dissolve com a mesma forma, mano. Com a ajuda da rapaziada, né, mano? Daqui a pouco a gente mostra as builds ali, você vê. Não tem quase nada demais não, né? Mas tem a moralzinha, pô. Olha os danos de água, por exemplo, do Xingqiu, né? Que é um danudinho maneiro. Só que, né? Não é ele que tá carregando, tá ligado? O negócio é a explosão, os danos da Anahida também, né? Que ela fornece ali seus 20, 30 mil na explosãozinha da skill. E a Diona tá lá pra curar nós. Que, né? O bicho nem encosta na gente, pô. Eita, moleque. Mais uma catedralzinha. Vem cá, Doritão do Milênio. Para de chamar Broca pra baixo de nós aqui, pô. A Diona vai dando conta aqui na cura. Vem com a gente, pô. Aqui, ó, batendo mais um. Eita, rapaz. Chamou o negócio, vai ficar invisível. Temos que achar ele agora. Mas ele tava longe. Mesmo assim tomou, porque a Anahida... A Anahida persegue o bicho até invisível, pô. Se você acertar esse bicho invisível com eletro e dendro, ele aparece e fica desmaiadinho. E adivinha o que que persegue ele? A Anahida. E quando a Anahida dá o dano nele, a Shogun ativa e dá o eletro. Aí, né? Já era, pô. Já foi. Abismo mais fácil da história. Enfim, viram que valeu a pena, né, mano? Essa passeada da Anahida aqui em Inazuma. Que eu sempre confundo com Sumeru, os dois nomezinhos. Confesso, confesso. Mas aí, né? A dislexia da minha parte. Só lembrando, o primeiro vídeo da nossa narredinha foi com a Shinobu. Lá você viu que, né? Ia lá mostrando uma build mais acessível ainda, sem outros bonecos 5 estrelas, né? A galera até zoou, porque a gente deu um exemplo do Viajante. E, ó, o Viajante meio que não é um 5 estrelas, né, mano? Só de ele ser de graça já não é 5 estrelas. Mas todo mundo tem aí, mano. A gente mostrou lá a compi acessível, a compizinha que eu tava curtindo jogar. E agora com a Shogunzinha, que ficou maneiro demais, mano. Bom, indo direto pra ela, rapaziada. Mas, ó, Shinobu, hein? Cabe a Shinobu aqui, cabe qualquer eletro que tenha um poderzinho de explosão em área ali, né? Uma lisa é legal e dá pra você bater com ela com uns ataquesinho normal, mano. Pô... Hum... É porque tem muito boneco vindo, se não buildava uma lisazinha. Enfim, Shogun, ela tá no time pra explodir a semente. Então ela meio que é um boneco ativador de reação. E aí, né, essas reações mais clássicas, que não é vaporização e fusão, né? Porque elas critam, tá ligado? É baseada, ela só dobra o dano ali que você tá fazendo, né? As mais clássicas é proficiência do personagem e o nível máximo dele, mano. Isso aí que, né, bufa pra caramba. Fora isso, tem, né, as reduções de dano, os buffezinhos externos, né? Mas do boneco, a build, é isso. Por isso que ela tá aqui, ó, com 1024 de proficiência. E no 90, né? Eu botei ela no 90 só pra isso, né? Porque antes eu não via tanta necessidade, não. Mas se for pra fazer essas reaçãozinhas, aí é ela mesmo. E de resto, o quê? Tem recarga aqui, mas, mano, não precisaria nem upar talento dela, né? Se fosse pra explodir semente, nem nada, mano. Mas, né, quanto mais upadinho, mais dano dá. Nossa, aqui tá nos belos 9 e 9, né? 2, 9 e 9. Mas é só o eletro, a skill dela que você solta. E aí, quando você bate no inimigo, vai ativar o efeito da skill dela, dando um cortezão bonito ali da Tramontina de choque, né? Se tiver semente perto, vai explodir ela também. Pra isso, temos aqui uma arminha de, né, proficiência, mano. Inclusive, aumenta a dano do inimigo afetado pro Aydro na hora ali, né? Se o Xingqiu tiver molhado o bicho e não tiver saído a aura de agonha dele, tem até um daninho extra. E aqui, sim, você vem com nós que ela tá com sonhos e trupe. O ideal pra dar mais proficiência ainda era 4 sonhos, porque ela é o único eletro no time. Então, as 4 peças do artefato aqui, né, dos sonhos nela, vai fazer com que ela ganhe 230 de proficiência. Ao invés dos 160 que eu botei aqui, né, com 2 artefatos diferentes. Mas é que eu não conseguia, não tinha peça aqui pra fechar 4 nela. Mas, né, quem você quer o máximo de proficiência, sonhos dourados é a parada. Mas, a minha, eu tentei só buscar proficiência em cada peça que dava, mano. Essa aqui tem um cadinho também, ali vai um cadinho também. De resto, ela nem precisava de muito, não. Mas, né, se quiser fechar um pouquinho de taxa, né, de dano ali embaixo. Pra esses slashes dela, né, mano, esses cortes zambolados funcionarem. Mas é bacana, mano, o negócio é proficiência, nível e dali. É uma constelação, nunca tive, talento mostramos e é isso. A narridinha era o mesmo do vídeo padrão dela, mano, tá bom? Tá no mesmo esquema aí, ó. Se quiser, não sei, pausar pra ver, mas a gente mostrou legal lá no vídeo, né, explicando cada escolha nossa, as builds que ela tava, tá ligado? Virando aí, né, o chefe semanal pra gente poder upar mais, a gente vai upar mais. Shin e Kill tá com 1500 de ataque, ele tá meio que normalzinho pra, né, usar ult, dar dano. 50, 106, 231 de recarga, né, pra ter ult dele com a frequência boa. Toma aqui, ó, com um pouquinho de sacrifícios. E aqui, né, com ritual real pra, né, mais dano naquela ultimatezinha dele e dano de água. Mas se quiser ver, né, mano, peça por peça, tá aí também, né, recarga ritualzinho. Ele é um dos meus bonecos que tem uns artefatos mais bonitinhos, mano. Às vezes eu até roubo pros outros. E aqui tá um diferencial, né, mano, C0 pra C6, aí é bonitinho o Shin e Kill. Ele vai dar dano pra caramba, vai ter uma espadinha a mais lá. É, a ult dura 3 segundos a mais, né, de 15, vai pra 18 segundos. Tá aí, às vezes eu até prefiro usar ele do que a Elon, porque a dele tem, pô, 3 segundos a mais de duração. É, se eu não me engano, diminui a resistência dos inimigos, a Hydro também, sei lá, mano. É monstro, é monstro. Ele ainda dá uma curada, te dá resistência e interrupção. Cara, não se fazem mais bonecos 4 estrelas como antigamente, né. Já aceitamos isso, né, e é normal agora. Dioninha, falando pra vocês que aqui é qualquer boneco ali, eu queria alguém que curasse e que mexesse, né, melhorasse o time ali na hora da reação, tá ligado? Eu lembrei da Diona. Gostava de usar ela também com Ioimiya, né, que ia atirando junto com Xingqiu e Ilan. Aí eu usava a Diona também pra curar essa galera, dar um escudinho pra mim Ioimiya ficar um pouquinho mais safe. Além de aumentar a proficiência e aumentar aquele dano das misturas, ficava monstro. Ah, eu lembrei dela pra botar aqui, mano. Mas sei lá, tem Dissucrose, tem o próprio Kazur, né, que a galera usa muito nessas misturas aí novas do Dendro. Mesmo o Anemo não misturando com o Dendro ali, né, pra fazer aquela geraçãozinha. Mas mexe com proficiência e reduz a resistência dos inimigos aos outros elementos aqui do time, né, tipo o choque e a água. Então é maneirinho também. Mas aqui foi a Diona, mano, e ela tá pra quê? Vida e recarga. Vida nem muito, né, 23k de vida. E tá aqui o quê? Bônus de cura? Hum, 15% também, tá humilde, mano. E 196 de recarga, né. Aqui deu uma tretinha, mano, porque o arquinho, né, esse aí combina com a roupa dela e dá uma recarga, né. Mas vocês sabem que, né, um desses aqui, né, é bem mais legalzinho nela. Principalmente esse aqui. Esse aqui ela tem que dar uma gritadinha, né. Mas recarga, recarga. Taca recarga nela pra soltar aquela ultzinha bonita e é isso. Aqui que tá, ó, um pouquinho de vida, um pouquinho de bônus de cura. E temos uma Diona, mano, que tem um escudo minimamente decente, né, mano. Às vezes ajuda dando a protegidinha ali. E aqui, né, que tá o segredo da menina, mano. Eita, meu irmão. Se o boneco que tiver em cima da ultzinha com mais da metade da vida, mais 200 de proficiência. Tá maluco. Então, aqui temos o quê? Um, 10, 11. Eu queria deixar o escudo dela bonitinho também, né. A ultzinha pra curar bem. E o escudo pra dar uma tancadinha bonita também quando eu usasse ela. Eu gostei de usar, Diona. Se quiser ver o time completo dos quatro arcontes numa aventura, né, mano. Reiniciando o Genshin. Tendo como time inicial os quatro arcontes. Venti, Nahida, Shogun e Zongeli. Aí tá aí no canal também, né. Dá uma olhada que ficou divertido pra caramba. Ainda mais que foi zoando com a rapaziada na live, né. Durante um multiplayerzinho. Uma sessão multiplayer nossa divertida. Então, como puderam ver aí, a build ficou maneira demais. Foi um dos abismos mais fáceis da minha vida. Mesmo se não fosse a Shogun ali também, a da bonitinha, né. Como mostramos no outro vídeo. E o melhor, o melhor de tudo mesmo, é que ela ainda fica top com esse monte de efeito em volta. Cê tá maluco. Tchau. 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 Tchau.